Olá, queridos! Boa tarde! Se você gostar desse conteúdo de cuidado de cabelo, escreve aí nos comentários, peça, tá bom? E eu estou aqui para tirar a humectação que nós fizemos. E ela está no cronograma de nutrição e hidratação, né? Ela está na hidratação, por isso eu vou lavar meu cabelo agora com esse shampoo de seda da hidratação e vou usar, gente, essa máscara Desmaia, gente, ela é tudo de bom. Ela é da All My Cosmetics, que é da mesma, da Haskell. E ela hidrata no nível máximo que ela promete aqui. Ela foi R$ 18,00, né? E ela é muito boa, deixa o cabelinho muito leve, né? Muito leve mesmo o cabelo, ela desmaia sem dó, o que ela está dizendo aqui, né? Ela é cheirosa e ela é bem durinha assim, ó, consistente, né? Muito durona. E eu vou finalizar com esse creminho divino hidrata, desmaia sem dó também, nem piedade. O que eu quero fazer? Eu quero ver, porque muitas das vezes eu testo a máscara, quero ver se essa máscara aqui realmente ela é boa, ela é da Haskell, mas ela é da All My Cosmetics, que é a mesma linha deles. Eu quero te dizer que ela é da Low Pool. O significado da Low Pool são shampoos e condicionadores e cremes que deixam o cabelo da gente bem leve. Então, eu quero fazer aqui com vocês, minhas seguidoras, um teste. Eu vou lavar meu cabelo e não vou usar condicionador, porque eu não achei o condicionador da marca dela e nem o shampoo da vó atrás. Eu vou lavar com esse shampoo e vou usar sua máscara, eu nem vou condicionar. Eu vou passar esse protetor térmico aqui, que é o do... é o Low Pool também, proteção térmica sem chave, produto vegano. Eu vou passar só um pouquinho. Então, eu não vou usar, né? Não vou usar escovinha no meu cabelo. Eu quero que ele seque naturalmente. Vou colocar só um pouquinho de protetor térmico, porque eu ando muito no sol quente. Só um pouquinho nas pontas. Eu vou usar mesmo só a máscara. E vou colocar só meu cabelo na touquinha, pra mim ver se dá o efeito de desmaia naturalmente. Tá bom, queridos? Pra mim trazer pra você, pra ver se realmente é bom este produto. Porque se for, eu vou indicar pra vocês. Que é esse produto aqui que diz que desmaia, né? Então, vamos ver se ele realmente traz um efeito pro meu cabelo de desmanhar sem ir pra escovinha. O cabelo natural. Eu volto já. Olá, queridas. Olha aqui o cabelo. Realmente, até aqui, o creme, a máscara, deixa o cabelo muito macio. Eu não coloquei nada na máscara. Não vou condicionar meu cabelo. Só é a máscara mesmo. Lavei o cabelo bem lavado com shampoo. Pra tirar uma equitação. Depois que você coloca a massagem, você tem que fazer esse processo aqui. Esse processo chama-se de enluvamento. Você tem que pegar fio por fio e enluvando. Realmente, tá bem macio. E eu quero te dizer que respeite o que a máscara pede. A máscara tá pedindo 15 minutos. Então, meu, tá completando os 15 minutos. E agora eu vou tirar. Não vou usar secador. Não vou usar nada. Eu quero ver o efeito natural dela. Só pra secar e pentear. Eu trago já já pra você ver. Depois, quando você botar uma máscara, você respeita o tempo de duração que ela pede. Enluve seu cabelo sempre. É assim, ó. Passando as mãozinhas assim. Você vai pegando assim os fiozinhos. Todinho você faz isso aqui. Isso aqui chama-se enluvamento, ó. Realmente, no enluvamento, tá muito macio. Muito mesmo. Eu gosto de máscara que meu cabelo fique leve. Volto já, queridos. Voltei, queridos. Realmente, o cabelo fica leve, queridos. Tá aqui o efeito do cabelo. Coloquei na touquinha, ó. Olha aí, queridos. Cabelo. Com essa máscara, olha aí. Que brilho, né? Que sedosidade. Deixa eu ver se eu consigo virar. Ó. Pra você ver. Olha aí. O cabelo fica leve, ó. Leve, 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 leve. Você passa pra um lado, passa pra outro. Que máscara foi essa, pastora? Que você colocou no cabelo. O cabelo não foi condicionado. Eu acho que se eu achasse o condicionador, vou procurar. Porque o condicionador, ele sela bem as cutículas, né? Então, eu senti assim que ficou assim uns frisinho, né? Que ela promete não ficar, mas ficou. Eu acho que amanhã, porque sempre eu gosto de cabelo mais no dia seguinte, de lavado, né? Gente, aqui eu tenho 54 anos, então, eu tenho uns cabelinhos brancos, né? E aí, eles ficam aqui com a salienza deles. Então, eu amei essa máscara. Oh My, né? Oh My Cosmetics. Ela é muito boa. Levinha, olha aí, ó. Leve, leve, leve. O cabelo fica bem solto, olha aí, ó. Pra quem gosta de cabelo soltinho, né? Olha aí, ó. É uma máscara realmente... Eu vou sempre trazendo aqui, testando as máscaras. Pra ver quais as máscaras que você gosta, né? Outra que eu gosto tanto é esse condicionador da Euseve. Esse condicionador é o shampoo salvador. Basta ele e o condicionador. O meu cabelo fica mais desmaiando do que essa máscara. Mas o que eu notei nessa máscara é que ela traz um brilho, ó. Um brilho muito intenso pro cabelo, né? Traz um brilho, um ó. Um brilho mesmo pro cabelo grande. Olha aí. Então, queridas, tá aqui o resultado, né? Aqui tá muito quente. O resultado do cabelo com tratamento da umectação. E essa massa que eu quero trazer pra você é que ela prometia desmaiar sem dó e nem piedade. E é verdade, viu? Ela cumpriu, tá bom? Beijão no teu coração. Se inscreve aí no meu canal. E se você gostou desse conteúdo, deixa aí. Diz, pastora, Vanusa ou Diversidade, traz mais conteúdo pra gente de cabelo. Que eu vou trazer pra vocês em nome de Jesus, tá bom? Beijo. 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 Beijo.